Bom, nossa comidinha terminou e agora vamos montar o seu prato, tá bom? Você é o primeiro, o seu vai ser o primeiro. Meu prato que lindo e branco, eu amo. Então vamos lá, vamos montar o seu prato, tá bom? Vou colocar um arrozinho. Um minutinho, vasconcelos. Nossa, a carne moída tá muito cheirosa. A carne moída. Derrependo. Vou pegar um talher. Tem salada, mas eu não vou querer. Vou colocar pra você a sua salada, tá bom? Pronto. Ó a sua comidinha. Como que ficou a sua comidinha. Eu vou colocar aí na mesa pra você, pode ser? Pronto. Tá um cheiro maravilhoso e a carne é muito bem gostosa. Agora é só você comer e eu vou fazer o meu. Vou colocar aqui pra você, tá bom? Pode se servir aqui agora, eu vou me servir. Bom apetite pra você! Tchau, 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 tchau.